Galera, provavelmente vocês conhecem o Banco Inter e hoje eu venho trazer para vocês um dos investimentos desse banco que tá com uma ótima rentabilidade e melhor ainda livre de imposto de renda. Eu tô falando da LCI que rende 92% do CDI. Então fica comigo até o fim que eu vou te falar tudo que você precisa saber para investir nessa LCI. Se você está me vendo pela primeira vez, meu nome é Alex Teixeira e vocês estão no canal Skin The Game, aqui tratando sobre investimentos, educação financeira, finanças pessoais, tudo para te ajudar a alcançar a tão sonhada liberdade financeira. E se você tem interesse nesses assuntos, considere se inscrever no canal, deixar seu gostei aqui embaixo e ativar as notificações para sempre receber os últimos vídeos aqui do canal. Antes de começar, mostrar todas as características dessa LCI do Banco Inter. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a nossa taxa selic está em 12,75% e ela vem aumentando do último ano para cá. E o último boletim Focus que saiu já mostra a expectativa do mercado para a próxima reunião do Copom, que vai ser dos dias 14 e 15 de junho. E o mercado espera que ela aumente mais 0,5%, indo para 13,25%. Com isso, todos os títulos de renda fixa passam a render mais. E com essa LCI não é diferente, ela vai render mais ainda. E por que eu falei isso? Como estamos num ciclo de alta da selic, é interessante que você invista o seu dinheiro em títulos atrelados ao CDI, já que sempre que a selic vai subir, o CDI vai subir também. E CDI, galera, é Certificado de Depósito Interbancário. Ele é sempre um décimo abaixo da selic. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá em 12,65%. Assim como os próximos aumentos da taxa selic, todos os títulos atrelados ao CDI vão render ainda mais. Então, como não sabemos até onde a selic vai subir de fato, é interessante você investir em títulos atrelados ao CDI nesse momento, nesse primeiro momento. E depois, quando tiver uma expectativa que a selic vai entrar num ciclo de baixa, você trocar por títulos prefixados ou um título híbrido, um IPCA mais uma parte prefixada. Mas vamos falar sobre essa LCI do Banco Inter. Por ser isento do Imposto de Renda, pra vocês terem uma ideia, ela corresponde a um CDB rendendo 121% do CDI em 3 meses. Ela possui, galera, resgate após 90 dias. Assim, após esses 90 dias, essa LCI passa a ter liquidez diária. Você pode resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Possui vencimento em 8 de maio de 2025. Se você não resgatar o seu dinheiro antes desse prazo, quando chegar nessa data, ele vai retornar pra sua conta do Banco Inter com todo o rendimento do período. O emissor dessa LCI é o próprio Banco Inter. E por que eu falei sobre o emissor? Quando você investe em algum título de alguma instituição financeira, não necessariamente ela vai ser o emissor desse título. Muitas vezes a instituição não é a emissora. E é muito importante você identificar o emissor pra saber a saúde financeira dele. Se ele tá apresentando prejuízos, lucros, mas nesse caso, no caso do Banco Inter, é o próprio Banco Inter, o emissor dessa LCI. E quando pesquisamos no Banco Data, que reúne informações de várias instituições financeiras, verificamos que o Banco Inter vem apresentando lucros crescentes, apresenta uma basileia de 48,7% e um índice de imobilização de 2,5%. Pra vocês terem alguns parâmetros, o Banco Central exige uma basileia de, no mínimo, 11% e um índice de imobilização de, no máximo, 50%. Essa LCI está disponível pra todos os clientes do Banco Inter, mas como todas as LCI, essa também tem um estoque limitado e o seu lastro pode acabar a qualquer momento. Assim, verifique se ela ainda está disponível pra você quando você acessar o aplicativo do Banco Inter. A LCI do Banco Inter, ela possui investimento mínimo de R$100 e até o momento, né, não possui ali um investimento máximo. E o legal dessa LCI, né, é que ela tem um rendimento crescente de acordo com o capital que você investe nela, né, de acordo com essa tabelinha que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês entenderem. Ela começa em 92% e ela pode chegar até 94%. Fazendo algumas simulações, né, porque eu sei que vocês gostam dos números, Caso você investisse R$1.000,00 nessa LCI por 3 meses, você teria R$1.027,91. E caso você investisse R$5.000,00 em 3 meses, você resgataria, né, R$5.139,53. Aqui, galera, vocês conseguem perceber que essa LCI é sim uma boa oportunidade de investimentos. Esse título, ele não pode ser considerado como uma reserva de emergência, porque só possui liquidez, né, após os 90 dias. E a sua reserva, ela tem que estar disponível pra você sempre que você precisar dela. Se você quer conhecer várias opções de investimentos, né, e quanto cada um deles está rendendo com a Selic em 12,75%, assiste esse vídeo aqui, né, nele eu mostro 10 opções com liquidez diária. E todos esses investimentos, né, que eu mostro pra vocês nesse vídeo, eles podem ser sim usados como reserva de emergência, porque eles possuem liquidez diária a partir do primeiro dia. O rendimento que eu mostrei pra vocês nesse vídeo, provavelmente ele vai mudar, né, após a próxima reunião do Copom, agora em junho, né, mas como eu disse, ela vai aumentar, já que a Selic, né, deve aumentar. E as LCI, LCA, CDB, todos eles, né, são atrelados ao CDI, que também aumenta junto com a Selic. Galera, lembrando vocês, né, que aqui no canal eu já mostrei várias outras LCI, e todas, né, com rentabilidades maiores que essa do Banco Inter, que possui 92% do CDI. Algumas delas, né, já se esgotaram, mas tem uma, né, que rende aí 104,5% do CDI do Banco Sofisa Direto. Fiz até um vídeo, né, sobre ela alguns dias atrás, mas ela só tá disponível, né, pra usar aniversário antes do mês, e não possui liquidez diária após 90 dias, como a do Banco Inter. Se você ainda não tem conta, né, no Banco Sofisa Direto, considere abrir, né. Nele você tem algumas opções de investimentos bem interessantes, e também, né, possuir uma promoção que é Indique e Ganhe. Caso você abra a conta, né, por um código de indicação, você ganha aí R$50. As condições pra participar dessa promoção vai tá aqui na descrição, então confere ali, lá também vai ter um código, né, de indicação. Galera, eu vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou, né, deixa seu gostei aqui embaixo, isso é muito importante pra mim, pra eu entender, né, que vocês gostam desse tipo de vídeo e produzir mais vídeos assim. Não deixe de se inscrever no canal, comentar. E eu estou aqui pra ajudar vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só comentar aqui embaixo no vídeo. Até o próximo vídeo, galera!